Algo de empresa ou autuo como autônomo? Qual a melhor maneira de começar a atuar como consultor de alimentos? Você está nesse momento profissional? Está com essa dúvida agora? Não sabe qual o caminho seguir? Qual a opção escolher? Qual a melhor? Qual é a pior? Qual é a que me interessa para o meu momento profissional? Eu sou a Mara Vale, sou consultora de alimentos e quero te ajudar nesse nível de carreira a tomar essa decisão tão importante para você que vai atuar como consultor de alimentos. Então, vem comigo! Quando você vai começar a pensar em iniciar sua carreira e qual a melhor forma de atuação para você, você precisa entender o seu momento profissional e principalmente o que você espera da sua atuação como consultor de alimentos. Quais são os seus planos futuros? Já traçou metas para a sua carreira como consultor? Se ainda não, é importante traçar. Se já traçou, deixa lá aqui embaixo nos comentários que eu quero saber quais são essas metas, tá? Primeiro, você tem que entender onde você quer chegar como consultor para saber o que faz mais sentido para você. Vou dar algumas dicas aqui. Tá começando? Comece como autônomo. Você vai começar na sua região, vai entender a sua região como funciona, qual o melhor nicho para você, como está o mercado na sua cidade, quais são os serviços que você pode oferecer. Você vai pagar uma taxa mais baixa, não vai ter tanta burocracia e já vai começar a atuar com tranquilidade do jeito certo, tá? Se você está num momento em que você já cresceu, você já está com vários clientes, você já tem contratos grandes, a empresa é o melhor caminho para você. Tem um pouco mais de burocracia, você vai precisar de um contador para te ajudar, mas já está nesse momento profissional que é bacana de você ter uma empresa aberta, seu CNPJ, ter funcionários e tudo mais. Está começando, mas quer começar com o sócio, com o parceiro, a empresa é o melhor caminho porque você vai abrir um CNPJ no nome dessas duas pessoas. Como autônomo você não consegue fazer isso, ou é no seu ou é no dela, tá? Então assim, você precisa analisar o seu momento profissional e também aonde você quer chegar. Você quer atuar como autônomo porque vai ser uma renda extra, você não está pensando em crescer como consultor, você quer atuar como consultor porque de vez em quando surgem umas oportunidades para você, um manual aqui, uma rotulagem ali. E é isso que você vê como consultoria para você? Atue como autônomo. Maiara, eu quero crescer, eu quero ter uma empresa, eu quero ser uma referência na minha cidade, eu quero ter pessoas trabalhando para mim, estagiários ou profissionais, sonados onde vão trabalhar para mim. Eu quero atender grandes empresas, eu quero atender o Brasil inteiro, eu não quero ficar só na minha cidade. Abrir uma empresa é o melhor caminho para você, tá? Então analise o seu momento profissional, o quanto que você pode investir, você pode começar como autônomo e depois abrir a empresa também, não tem problema nenhum, tá? Mas analise o seu momento profissional primeiro e depois analise aonde você quer chegar como consultor. Se é uma renda extra, se é um bico que você vai fazer, autônomo é o suficiente para você. Quero ser a melhor empresa de consultoria do Brasil? A empresa, a abertura de empresa é o melhor caminho para você, tá bom? Então analise o seu momento profissional, analise a sua visão de futuro em relação à consultoria e a partir daí defina o que é mais interessante para você, tá bom? Te desejo muito sucesso como consultor, que realmente você seja uma referência no Brasil com consultoria. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha que está lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. No próximo vídeo eu vou falar quem pode atuar como consultor de alimentos. A gente se vê até lá.